Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, sábado 11h30, exatamente, não vamos ter roleplay hoje, não vamos ter roleplay hoje, mas vamos ter um Elotrack Simulator mapa brasileiro, já estão vendo que eu estou com um caminhão BR, uma Scania antiga, estamos carregando um trem ali, aqui ó, são duas cargas ali ó, gigante, e nós temos um ponto de partida, aqui a gente vai sair de Taipava e vamos até Barra Mansa, mapa todo BR, o nome do mapa é mapa, mapa RBR, o nome do mapa, então vamos dar uma arrancada aqui ó, o dia hoje tá bonito mano, vocês vão ver pela cidade que é tudo BR cara, os caras conseguem fechar tudo BR, BR, ficou muito top, deixa aquele like aí se você gosta de yoga aqui, é Eurotrack, dá para mostrar todas as cidades que tem, tá ligado, eu vou mostrar mais para vocês aqui antes de pegar a estrada, nós estamos aqui ó, nessa cidadezinha aqui, dá nem para ver direito, mas é perto de Taipava, dá para a gente ir para Teresópolis, que é para lá ó, deve ter muita montanha, que eu não fui para lá ainda, tem vários locais mano ó, a gente vai sair daqui e vai vir até aqui embaixo, a gente vai passar por Duque de Caxias, vamos passar por João de Mereti, Mereri, exatamente, vamos passar por dentro de um monte de cidade, olha, Nova Iguaçu, então é muito grande cara, essa viagem vai ser longa velho, e para a viagem ficar longa e boa, exatamente irmão, porra, não pode faltar um modão aqui né, vamos embora irmão, tranquilamente, o GPS que eu estou utilizando tá ali ó, no visor, deixa eu ver se eu tô fazendo certo aí, nossa quase que pegou hein mano, tirou o final, aí ó, vou vir no modãozinho, aí, baixei um pouquinho o volume do do motorzão aqui, vamos indo mano, a gente tem muitos quilômetros pela frente ainda, eu vou tentar fazer uns cortezinhos para ficar mais dinâmico né, lógico, mostrando os principais locais aqui do mapa, ou deixa a viagem toda, eu vou deixar nesse primeiro vídeo aí ó, viagens pelo Brasil, olha só que top mano, que isso, olha e o gráfico tá bonito hein guys, não é por nada não hein mano, eu vou botar tudo no talo, tá ligado, 60 fps para vocês, olha isso velho, só as panorâmicas hein, a gente tá passando por perto de uma cidadezinha, e vamos curtir a paisagem, olha tamanho desse caminhão, que isso velho, aqui eu tenho que ir devagarzinho, essa Scania é braba né mano, essa Scania, vocês estão vendo que não tem retrovisor ali, que eu tô jogando no modo RP mano, o modo RP aqui é, tá ligado, é, é true mano, ó, tem que olhar lá para o outro lado, tem que ficar olhando aqui, a velocidade não tem nenhum mapa aqui, é o GPS que tá ali do lado ó, a velocidade tá ali no visorzinho, como o jogo tá full aí pra vocês, tá o gráfico no talo, tá de boa mano, bora, aqui tá tudo tranquilo, vamos tirar aqui o pé um pouquinho, tá de boa, tá de boa, vambora, 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 e aí que que vocês acham dessas musiquinhas de fundo aí, vai ficar melhor né, eu tô tipo de caminhãozão assim, é que difícil você achar música que não dá strike, mas eu tô achando que essa aqui não dá, porque no YouTube dá para você ver se um vídeo tem direito a autorar ou áudio não, e esse aqui não tinha mano, então, tomara que não tenha mesmo, mas vamos tirar aqui em papo mesmo, vambora o jogo né, mas advert Fraser de Manaus tem que pegar um vídeo que a gente tem de baixo, Tem pano aqui e ninguém fala Tem que falar Agora parou Aqui antes estava chovendo Aí eu dormi lá para ficar de dia Ixi Vai começar agora A subida Essas subidas aqui que matam Ainda mais com uma carga desse tamanho Se vocês quiserem esse mapa Vai estar na descrição O pessoal me mandou esse Esse mapa já tem um ano ou dois Que eu pedi ele e eles mandaram para mim Aí eu gravei com aquela Placa antiga que eu tinha Que não dava para jogar no full Agora não, agora a gente está jogando mais do que full Talo do talo Nossa, essa é desse dono aqui Calma aí Vamos frear aqui Porque senão a gente não consegue Tem braço de viola Tem braço abraçando Tem braço que planta o fruto no chão Tem braço que planta o fruto no chão Tem braço que planta o fruto no chão Vocês que moram perto dessa região que eu estou passando aqui Vocês reconhecem esse aqui mesmo? Esse murão aqui ó Esse murão, existe um murão assim ó Em São Paulo Deve ser em São Paulo ou Rio, eu não sei Acho que eu estou saindo do Rio indo para São Paulo Acho que é isso Olha o contrário Mano, que carga gigante É difícil Mas não está invadindo lá não Olha essa subida Essa subida está matando Pegando Nossa, está quase parando velho Olha o trânsito que eu estou fazendo Mano, isso aqui deve ter muitas toneladas Isso aqui deve ter de toneladas Isso aqui deve ter de toneladas Está gostando do vídeo até aqui? Deixa aquele likezinho Não deu ainda não? Dá um likezinho aí Esse joguinho top Desde 2013 esse jogo é Esse jogo é de 2013 Até hoje tem muita gente jogando ainda E tem um outro American Truck que eu também tenho Caso vocês queiram também Eu posso trazer um vídeo assim dele American Truck Só que é na América né Até saiu uma DLC nova Puta É um estado americano Puta Até que enfim Estamos chegando no fim Calma, não morre não Morre não Aí Completamos Agora Agora É só descida Vamos lá Sai o IP mais Não sei o que que Isso aí Deve ser alguma propaganda Paga a nós A nós Passa aí Agora sim Agora sim A gente está num lugarzinho Que se cair já era Se cair já era Na casinha de bandeira Que deixei lá no sertão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou passar por esse lado da pontezinha Olha o que tem de caminho ruim lá atrás Vou continuar aqui Pra debaixo da pontezinha Passando dentro de um túnel Tranquilo Sem afobar Aqui eu tenho que invadir Se não, não dá pra fazer a curva com aquele troço Essas estradas aqui É muito ruim pra esse Negóis de duas cargas Nossa, essas descidinhas aqui É muito difícil Nossa Essa carga é muito pesada E pra descer fica difícil Pra caramba Olha o tanto de caminho lá atrás Eita, o que é isso aqui? Atenção, início de obras A mil metros Hum Que boa Tem obras aqui na frente Vamos ver O que é isso aqui? Estão chegando já num ponto aqui O que é isso aqui? Fazendo seu caminho melhor Será que eu tenho sem parar? Uma passadinha sem parar? Será que vai? Será que vai? Acho que vai Sem parar Vamos lá Pedágio aí De boa Tem que sem parar sim Aqui com menos tempo, né? Vamos lá Estamos chegando já Estamos chegando já Em algum lugar Nossa Tem mais um pedágio aqui na frente Tá de brincadeira, né? Dois pedágio Ó Ó Estamos chegando Em Duque de Caxias Ó Estamos chegando em Duque de Caxias Vamos passar tudo isso aqui Até chegar em Barra Mansa Rapaz A gente não andou quase nada, guys A gente vai de tão em cidade em cidade Até chegar lá, hein? Senão o vídeo fica muito grande A gente grava Antes de chegar lá Salva Aí se vocês gostarem Eu vou continuando a viagem Senão essa viagem vai ficar muito longa Então a gente vai conhecendo as outras cidadezinhas Que tem por aqui no perto Ó Cidadezinha pra lá é outra Já tem umas coisinhas diferentes aqui Ó Essa pontezinha Aqui tem um posto Postozinho em Piraquita O seu canal de vídeos de uma forma diferente Ali fazendo um adezinho de alguém Olha a cidadezinha que eu tô chegando aqui agora Ó a pontezinha, pá Diferenciada essa pontezinha Aí Olha aí Olha a cidadezinha, bonita Poder naquele modão Rio de Janeiro Estamos passando por dentro do Rio de Janeiro Aí ó Passando pelo Rio de Janeiro Rio de Janeiro, vamos curtir aqui como é a cidade de Rio de Janeiro, saída, Vista Alegre retorno, tem que entrar aqui, umas casinhas mano, umas casinhas, parece favelinha Vamos continuar aqui, vamos ver a estradinha, olha a estradinha cheia de buraco, cheia de buraco a estrada, realmente Rio de Janeiro chegou, olha no Brasil, olha esse buraco Olha, nós estamos aqui, nós temos que ir até lá o final, então eu vou parar nessa cidade aqui, de São João de Mereti, e assim que vocês derem bastante like aí no vídeo se quiser mais, tá ligado, a gente continua e vai até o final da viagem, beleza, eu vou marcar aqui, vou marcar bem aqui, olha, estamos chegando em, na cidadezinha aqui em São João de Mereti, Nova Iguaçu, São Paulo, Polícia Federal Rodoviária, uma , viziquinha boa, chegando em São João de Mereti hein, onde que a gente pode estar parando o, o caminhinhão, próximo pontozinho na frente, agora aqui, aqui ó, aqui na frente já dá pra parar ele, não, aqui é uma empresa, não dá pra deixar ali não, aqui dá, aqui dá, então é o seguinte, eu vou deixar parado aqui o caminhãozão, caso vocês queiram mais a gente continua, demorou, então deixa aquele like, compartilha, valeu, falou e fui Fade away, afraid I hate myself, I wanna see you, my love, where are you now, where are you now